O livro Pomerland, a saga pomerana no Espírito Santo, coordenado pelo fotógrafo Apoena Medeiros, é um rico acervo de imagens sobre a cultura pomerana. A obra retrata desde as primeiras ocupações do povo no interior do Estado até a chegada da modernidade nas comunidades pomeranas. Olá, está começando mais um programa, um dedo de prosa. Hoje a gente conversa com o fotógrafo Apoena Medeiros. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Apoena, a gente vai falar um pouquinho sobre o seu livro, que se chama Pomerland, a saga pomerana no Espírito Santo. É um livro de fotografias. Antes da gente falar realmente sobre a sua produção, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa cultura pomerana, quem são esses pomeranos? Os pomeranos são um povo que, durante o período da Segunda Guerra na Europa, eles passaram por vários problemas. Na questão de terra, por ser um povo essencialmente agrícola, como é até hoje, então, no período de guerra, eles meio que ficaram deslocados, estavam no lugar e eram jogados para a U, primeiro na Suécia, depois foram para a Polônia, para a Alemanha. E quando acabou a escravatura no Brasil e foi prometida terra para eles, eles vieram e se instalaram aqui, em terras capixabas e no sul do país. E aqui, no Espírito Santo, eles preservaram muito a cultura deles pelo fato de eles terem ficado isolados no alto das montanhas. Eles vieram para uma região de mata atlântica fechada, uma mata que eles não conheciam. Então, assim, eles passaram por esse processo de adaptação nessa região e, por consequência disso, ficaram isolados por muitos anos. E por que você decidiu pegar essa cultura para ser o tema principal de um livro, de um trabalho fotográfico? Então, além, assim, de ser muito, assim, acho que das coisas, o Espírito Santo é um lugar que tem temas maravilhosos para se desenvolver na área de fotografia, documentários, né? É uma síntese do Brasil, né? Então, tudo que a gente tem aí pelo país, a gente tem um pouquinho aqui, né? E dentro disso tudo, o pomerano, eles aqui, a forma como que eles se mantiveram aqui é único, assim, é muito especial, até pela questão da língua, né? Que é um dialeto que hoje só se fala no Espírito Santo, né? Eu, para fazer esse trabalho, eu precisei de ter um guia, que na verdade ele era mais um tradutor do que um guia, né? Para você ter contato com essas pessoas. Isso, porque eles, a princípio, eles são muito fechados, né? Tanto que, assim, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu comecei sozinho, tinha caso de eu passar na frente da casa de pessoas e pedir informação e a pessoa não me responder, virar as costas e fechar a porta e eu ficar lá, né, assim, meio assustado a princípio, assim. Mas depois eu fui sabendo que é uma questão mesmo, assim, de língua, timidez, né? De não... Não é coisa, assim, antipatia, né? É uma coisa assim. Então, assim, eles são únicos, né? Essa cultura deles aqui é única. Então, assim, a gente já considerava isso muito importante, porque a gente conhecia a fundo essa comunidade, porque a gente, a agência VIX, que é a agência Porã, que é a minha agência, administra o acervo dela, ela tinha um acervo do Erwin Kerkhoff, que é esse primeiro fotógrafo que ele fotografou no período de 1910 até 1940. Já era um trabalho, então, antigo, tinha esse arquivo fotográfico. Já tinha esse arquivo fotográfico. Porque ele é muito interessante, porque ele não necessariamente, ele não mostra a realidade da época. Ele mostra uma realidade que era interessante para mandar para os parentes na Pomerânia. Porque são fotos que... não são fotos feitas com roupa do dia a dia, por exemplo. São fotos feitas com o que eles falam, roupa de domingueira, que é aquela roupa de ir para a missa, né? E são roupas que eles trouxeram da Europa. São roupas que estavam no baú, que só tiravam para ocasiões especiais. E, naquela época, fazer uma foto era uma ocasião especial. Então, eles produziam essas fotos sempre na frente da propriedade, né? Para mostrar a casa, para mostrar a mata, para mostrar a reserva de madeira, né? Para mostrar a agricultura, para mostrar para os parentes na Europa que aqui foi o lugar onde eles deram certo, onde eles conseguiram as terras que eles tantos sonharam, né? E tinha também... a gente não tinha o acervo do Schultz e nem o meu, né? E tinha o do Rogério, que contava, na década de 70, o período de emancipação política de Santa Maria de Getibá. E essa afirmação deles como agricultores, né? Essencialmente agricultores e com algumas culturas bem características deles, como a batata, né? O gengibre, aquela pouca diversidade, mas muito forte na terra. Em 2000, aproximadamente em 2000, o meu pai teve contato com... Porque já conhecia a família Schultz, que tinha esse acervo e tinha uma ânsia de mostrar também, né? Mas, assim, você ter um arquivo de negativos, hoje, é muito difícil de você administrar. E um arquivo de negativos de vidro, assim, eu diria, assim, que é quase impossível, né? Porque é muito trabalhoso, é muito delicado. Esses negativos desses outros fotógrafos, fotógrafos antigos, eram de vidro, como você está falando? É, são de vidro, né? E o do Schultz era totalmente desconhecido. E a família sentia que tinha um valor aquilo, sabia que tinha um valor, né? Porque, assim, não conta só a história da família, conta a história da região, né? Dos casamentos e tudo. E aí, quando a gente adquiriu esse acervo, aí a gente viu que a gente tinha um panorama contínuo, desde 1910 até mais ou menos 2000, né? E aí eu fui para campo para produzir esse novo, o que seria o pomerano moderno, né? Que é o pomerano já com a questão da diversidade agrícola, já inserido no contexto, no mundo de hoje, né? Com tecnologia, na sua moto, computador, né? Essa já bem, bem, né? Já bem, bem inserido. Então, quando a gente conseguiu os três, eu fui fazer esse trabalho. Então, a minha documentação, ela foi por... Não num período contínuo de 10 anos, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, demorou 10 anos. Não é que durante 10 anos eu fotografei continuamente, mas durante 10 anos eu frequentei aquela região com uma certa frequência, né? Para, muitas vezes, nem para fotografar, mas muitas vezes até para ficar lá, estar junto, fazer contato, conhecer, né? Participar até dos cultos de um dia e de domingo, para conhecer as lideranças e poder desenvolver esse trabalho e ter a confiança da comunidade, né? Agora, Poena, nesse registro aí de 100 anos dessa cultura, tem algum aspecto que você percebeu que permaneceu, que não sofreu modificações? Assim, a questão, né? Além da questão da língua, né? Do dialeto pomerano, a questão do casamento, que é muito forte, né? Porque durante todo esse período, você pode observar nas fotos do livro, que mudou muito pouca coisa, assim. Mudou uma coisa, assim, de... Ah, o alimento, né? Mas, assim, a essência da festa, né? Aquela questão do quebra-louças, né? Aquela coisa da comunidade se juntar para fazer a festa, né? Os três dias de festa, né? Aquela loucura, assim, né? Loucura no melhor sentido da palavra, assim, né? Isso se preservou muito. Isso e a língua e a questão de trabalhar a terra também, eu acho que é uma característica bem forte deles. E qual aspecto que você percebe que sofreu mais modificação? Ah, eu acho que modificação foi essa questão deles do isolamento, né? Antes, eles eram muito isolados, né? Era uma coisa assim, né? Tem até uma história que... Tem muitas histórias, né? Que tinha um político fazendo campanha na região e aí as casas todas fechadas e ele passava dando tchau. E o assessor falou assim, você está dando tchau para quem? Ele falou assim, não, que eles ficam tudo olhando da frestinha, né? Para ver quem é que está passando, né? Então, eu acho assim que eles estão mais inseridos, estão mais acessíveis, né? E estão abertos também a mostrar a cultura deles para outras pessoas também, né? Agora, conta um pouco para a gente como foi esse contato efetivo com o povo. Teve alguma coisa que te surpreendeu? Assim, o que mais me surpreendeu mesmo foi a questão da afetividade, né? Porque a gente sempre teve essa ideia das que a gente está falando, né? E no fundo, eles são muito afetivos, assim, são muito brincalhões, né? Então, assim, é difícil, assim, uma só, assim, tem muitas coisas, né? Essa coisa deles, essa afirmação cultural deles, eu acho muito bacana, né? Porque eles, apesar de estarem no Brasil, terem passado pela Alemanha, eles parecem assim que... É uma visão minha, assim, né? Parece que tem um sentimento de ser um povo sem pátria, né? Então, assim, essa afirmação cultural deles, essa busca deles, eu acho, assim, muito bacana, acho bonito, né? E acho único também. Agora, Ponha, no seu livro ele explora muita fotografia e pouco texto. Exatamente. É pouco, né? A parte textual dele. Exatamente. A parte textual dele se prende mais a quê? Então, a gente fez uma opção por não fazer um livro... Um livro, vamos dizer assim, um livro que um historiador faria, né? Nós não somos historiadores, nós somos fotógrafos, né? E, essencialmente, documentaristas, né? Então, assim, a gente quis contar uma história através de imagens, né? Porque, às vezes, assim, tanto a gente até deu uma radicalizada, a gente resolveu tirar até as legendas. Porque, assim, cada uma pessoa vai ver e vai ver a sua história, assim, né? E, assim, uma legenda, um texto já induziria a pessoa para uma coisa, assim. Então, assim, tem outros textos de professores, né? A própria professora Almerinda, que fez a introdução, assim, ela tem muitos trabalhos sobre, assim, maravilhosa. A pesquisa dela é ótima, né? Então, assim, como a gente tinha essa pesquisa, a gente chamou ela... Ela tinha essa pesquisa, a gente chamou ela... E quando ela viu o livro, sem a gente falar, ela de cara já percebeu isso. Isso não se trata de um livro, né? Tanto que ela abre, assim, né? Então, assim, a ideia é um pouco aquele clichêzão, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Então, a gente foi por aí, foi nessa. E, nesse caso, você, como fotógrafo, você acha que a imagem deu conta de contar essa história? Eu acho que, assim, não... Eu não... Eu... A certeza que eu tenho foi porque eles, a comunidade pulmonar, adotou o livro, assim. Foi o maior barato isso, assim. Porque a gente tinha uma, assim, né? Como é que vai ser, né? Nunca, né? Nunca chegou pra eles. E eles nunca receberam, assim. Quando eles viram, é um livro grande, né? Então, quando eles viram, eles falam, nossa, assim... A gente achou que ia chegar um livrinho e tal. Nossa, tá mó livrão lindo. E aí, assim, eles receberam muito bem. Eles se viram. E teve caso de pessoas... A moça chegou no dia do lançamento e falou assim... Não, eu quero comprar um pra dar pro meu neto. Pros meus netos. Vou comprar quatro pra deixar pros meus netos. Aí nós falamos... Não, tudo bem. Manda aí. Manda o nome que nós vamos fazer. Aí eu falei assim... Não, eles não nasceram ainda. Então, nós vamos deixar pra quando os nossos netos nasceram. Eles vão conhecer a história dele. A nossa história. Que é a nossa história. Então, quando falou, eu falei... Então, pronto. Tá contada a história. E outra coisa que eu acho interessante, essa questão deles, é que eles são tão ligados na história deles. Eles conhecem tão bem a história deles. Por isso que eu te falei antes, né? Dá até medo de falar um pouco sobre história, porque eu não risco de errar, né? Apesar de que eles falam, fala errado, mas fala e tá tudo certo, né? E como é que foi o processo de seleção dessas fotos? Teve algum critério? Você usou de algum critério? Porque são fotos de, como você mesmo falou, de quatro fotógrafos diferentes, Incluindo você. Como foi esse processo de seleção? Então, assim, a gente fez uma equipe, né? Pra fazer essa edição, que a princípio foi, assim, né? Eu e meu pai, a princípio, o Fred Pacífico e o Bruno Sorzal. Nós fizemos uma edição grande. E dentro desse material vasto, assim, a gente tentou selecionar fotografias que falassem, uma conversasse com a outra, assim, né? Que não só esteticamente, mas que também, assim, tivesse retratado dentro dessas fotografias todos os aspectos da comunidade, né? Cultural, econômico, né? E, assim, aí depois dessa primeira seleção grande, eu e o Fred Pacífico, nós finalizamos ela, né? E já pensando na diagramação do livro. Então, assim, ela foi toda totalmente estética. A seleção, ela foi toda feita em cima, assim, a gente tinha os assuntos, né? E dentro desses assuntos, esteticamente, qual que conversava uma com a outra, né? Teve alguma dificuldade em alguma seleção? Não, assim, é... Todas são, assim, são muito difíceis, né? Assim, é... Porque, assim, como não é só uma pessoa, então, assim, cada foto... A foto que você gosta, você tem que... Ah, não, essa é por isso, por aquilo, então, assim, briga e depois faz as pazes, né? Então, assim, ela foi estética, assim, e, claro, estética, mas pensando em contar uma história, né? Nós vamos fazer um breve intervalo, mas já voltamos, não saia daí! Estamos de volta com o nosso programa Um Dedo de Prós E vamos continuar o nosso bate-papo de hoje Que é um pouquinho sobre a cultura pomerana A gente está conversando com o fotógrafo Apoena Medeiros Sobre o seu livro Pomerlândia Saga Pomerana no Espírito Santo Apoena, você já explicou prejudicar um livro de fotografia e comentou também É um livro que quatro fotógrafos participaram, inclusive você, mas o seu pai também participou Como é que foi esse trabalho em família? Ah, é bacana, assim, porque, né? No caso, é... O meu pai, ele tem... Ele já tinha, né? Ele já desenvolvia esse trabalho, né? Desde a década de 70, né? A princípio fazendo pelo Jornal do Brasil, que ele era correspondente aqui, né? E, assim, trabalhar com ele, pra mim, é muito bacana, né? Porque a gente tem muita afinidade, né? Eu, a princípio, estudei com ele, né? Comecei a aprender com ele e depois fui pra escola que ele me mandou, né? Pra essa escola de documentação, né? Fui pra fora, pra estudar sempre, né? Sobre o olhar dele, assim, né? E desenvolver esse trabalho com ele é bacana porque, assim, é... Só tem mais afinidade, né? Traz mais afinidade, né? E, assim, e como esse era, assim, o meu primeiro... É o meu primeiro livro autoral, ele não é o meu primeiro livro que eu produzo Eu já produzi livro, mas, assim, projetos de outras pessoas, né? Esse é o primeiro livro que é um projeto nosso Então, assim, eu quis que ele fosse junto E fosse mesmo, assim, bem dentro dessa linha de trabalho, dentro dessa escola, assim Então, foi, assim, pra começar mesmo Que a gente espera ainda fazer muitos outros livros, né? Agora, você comentou que você foi muitas vezes pra Santa Maria Pra fazer essas fotos E, de alguma forma, ele te influenciou diretamente? No momento de tirar a foto, você que tava em outra cidade De que forma ele te influenciou? Olha, assim, é... Porque, assim, o trabalho dele é preto e branco, né? E a característica do trabalho dele é muito interessante Porque ele tem essa coisa de fotografar sistematicamente os mesmos lugares Então, assim, os temas dele são todos os temas ligados ao Espírito Santo E todos eles têm 30 anos de trabalho Então, por isso que, assim, eu não tenho essa característica de desenvolver trabalhos tão longos, né? E, assim, eu acho que, assim, o principal influência dele que eu tenho no meu trabalho É a questão do respeito, né? É a questão de tentar sempre trabalhar com dignidade com as pessoas Sem querer denegrir, né? Sem botar elas acima ou abaixo Ficar sempre no mesmo nível, né? Essa coisa, assim, de que a lente tem que estar sempre na altura do olho Pra mostrar o olhar da pessoa, né? Pra não... Tá sempre nessa questão da igualdade Então, essa coisa, assim, do respeito, da dignidade De, assim, de não... De não denegrir, né? Não ir pra lá pra se aproveitar, né? Fazer uma coisa, assim, né? Como eu te falei, assim, né? O livro também tem essa característica, né? Dele, de que ele sempre expõe aonde ele fotografou primeiro Então, assim, o livro foi lançado em Santa Maria Foi feito pra eles Então, assim, isso tudo é a parte dele, né? Essa parte no livro, né? Porque, assim, eu trabalho, assim, a minha fotografia em cor, né? Ela já é... Já tem uma abordagem um pouco diferente, né? Mas a essência a gente mantém, assim, né? E além de você e do seu pai, como a gente já falou Foram usadas fotos de mais dois profissionais Que, inclusive, já faleceram Que são fotos antigas Exatamente O que o trabalho desses dois profissionais trouxe pra você de aprendizado? Olha, o do... O do Kerkoff, apesar de ele ser o trabalho mais antigo, assim Ele traz muita criatividade, muita... Vamos dizer assim, né? Muita modernidade Porque ele era um fotógrafo meio sem limites, né? Então, você vê, assim, o camarada que veio de Berlim Pra visitar os amigos aqui, pomeranos E aqui ficou Se casou com uma pomerana E no registro de casamento dele Ele tá escrito, tá registrado como um artista fotógrafo, né? Então, assim, ele também Ele traz também essa coisa, assim Ele é o primeiro professor de alemão da comunidade, né? E... E, assim, cara Você vê na fotografia dele um amor muito grande pela fotografia Você vê, assim, que ele não tava só fazendo um trabalho Ele tava buscando Ele tinha uma questão estética Tinha uma questão, né? Em 1910, o camarada tava fazendo autorretrato Tem fotos que ele aparece, né? Que aparece o negócio, assim Então, essa coisa, assim, de não tá fechado no formato, né? O camarada, já em 1910, usava roupas, né? Assim E se fotografava, assim Então, essa coisa, assim, da criatividade, né? De não ter limite, né? Você falou do Kerkhoff e o Schultz O Schultz também, assim O Schultz, ele é um pomerano, né? Ele era um pomerano E... E é único, porque por ele ser um pomerano Quando ele fotografa a comunidade dele Ele tá se fotografando, né? Então, assim, ele traz essa coisa Que também hoje seria uma coisa muito moderna Porque hoje se desenvolve muito esse trabalho em comunidade A comunidade se fotografa E ele já tava se fotografando, né? Então, assim, ele era um pomerano Ele também era um agricultor E ele era... Consertava concertinas, né? Ele tinha uma dupla Um parceirinho dele que eles fotografavam juntos Que é o Seibel Então, assim, eles estavam sempre fotografando a comunidade deles Nunca... Não foi um fotógrafo que saiu e foi desenvolver grandes temas, né? Ele ficou fechado naquele mundo dele E fez um trabalho lindíssimo, né? Agora, você, como fotógrafo também Você percebe esse olhar diferente deles Que faziam parte O que você acabou de falar Eles faziam parte da comunidade Estavam retratando a si mesmo E você e o seu pai já não faziam parte Já é um olhar de fora Você consegue perceber isso? Isso tá claro? Sim, acho que totalmente, né? Nas próprias fotografias Nas próprias fotografias, né? Você consegue enxergar? É diferente, né? Você, né? Vamos dizer assim Não um irmão de sangue Mas um irmão seu te fotografando, né? Uma pessoa, assim, que você tem total confiança Porque a fotografia, ela... Ela... Você precisa, né? Pra você fazer a fotografia documental Você precisa Dar confiança das pessoas, né? Uma pessoa pra deixar você Entrar dentro da casa dela Pra fotografar a vida Ela tem que confiar em você, né? Então, assim, ele já era Ele já era de dentro de casa Então, assim, ele... Tinha essa liberdade Tinha essa liberdade Então, assim, tem coisas que ele fez Que só ele fez Só ele poderia ter feito, né? Então, que até... Difícil alguém, né? Diferente até do Kerkhoff Que era... Que apesar de ser de dentro Ele não era um pomerano Ele era um alemão, né? Mas o Schultz, você observa Que o trabalho dele é muito afetivo também Assim Agora, tem um outro trabalho também A poena Que retrata um outro aspecto Da cultura capixaba Mais antigo Que foi um trabalho Sobre as conchas de piúma Isso Como é que foi esse trabalho? Conta um pouquinho pra gente Foi muito diferente Desse... Sobre os pomeranos? É, porque esse trabalho Ele foi um trabalho Da professora Deuzira Madeira, né? Que não por acaso É minha madrinha, né? Então, ela tinha feito Um livro na década de 80 Sobre o artesanato de concha E aí, as pessoas Sempre a procuravam Pra pedir informações Aí, ela observou Que, né? Vinte e poucos anos Porque foi em dois mil e pouco Eu não lembro É... Ninguém tinha escrito Então, ela quis fazer Uma segunda edição desse trabalho E atualizar as fotos Com fotos atuais Aí, eu fui pra piúma Pra fazer esse trabalho, né? Aí, é um trabalho Um pouquinho mais curto, né? Um livro Acho que demorou um ano Um ano e pouco Pra ser feito Apoena, agora eu queria Falar um pouquinho Sobre o fotojornalismo A gente já conversou Sobre o seu trabalho Sobre a cultura pomerana Que é um trabalho fotográfico Também tem esse trabalho Com as conchas Esses trabalhos Eles são Um conceito mesmo De fotojornalismo? Sim Eles são O fotojornalismo Mas Dentro do fotojornalismo Também você tem algumas Você tem o camarada Que é o fotojornalista mesmo De jornal, né? Revista Que atende o dia a dia E tem o documentarista Que no caso Que também Pra mim Então isso já é uma discussão Mas pra mim A grande escola É o fotojornalismo E a fotografia documental Pra mim Ela tá inserida Dentro desse contexto Porque A abordagem A questão de contar A história Às vezes assim O fotojornalista de jornal Ele é aquela coisa assim De você Pá, uma foto E pronto Conta a história O documental não Já é um conjunto de fotos Pra contar uma história Assim Mas assim A minha escola A minha formação É de fotojornalista E a sua principal inspiração Eu acredito que tenha sido Seu pai Sim Também assim Ele é a minha inspiração Assim De vida De conduta De tudo isso Mas assim A grande escola São os grandes mestres Da fotografia As grandes escolas Que são No caso O Cartier Bresson O Eugênio Smith Esses caras Eles que indicaram Os caminhos Eles que deixaram Uma coisa assim Uma escola Pra se seguir O meu pai É mais de vida Meu pai Ele é muito presente Sem essa questão Mesmo Da ética E tudo Ele fala assim Porque pra ele A fotografia É uma coisa simples E é mesmo É uma câmera Uma lente E um filme Mas assim Porque a formação dele É uma formação Mais mesmo De jornalista A minha formação Ela é uma formação De fotógrafo Eu sempre estudei Fotografia Eu nunca estudei Jornalismo E em que momento A fotografia surgiu Na sua vida? Então Quando eu era criança 12, 11 anos de idade Eu era apaixonado Nos livros Do Jacques Cousteau A questão A foto de natureza De bicho Então a agência VIX Ela já existia E na agência VIX Tinha um grupo Assim Um grupo enorme De fotojornalistas Capixabas Então eu começava Como eu gostava De fotografia de bicho Aí eu ia Eu saia Da escola E ia para a agência VIX E ficava lá No laboratório Vendo E aí Lá tem uma Tinha uma biblioteca De livros De fotografia maravilhosa Então assim A minha primeira escola Foi essa biblioteca De livros Da agência VIX E o convívio Com esse profissional No laboratório E tudo Você começou a fotografar Mesmo com qual idade? Com 14 anos Eu fui aluno De Humberto Capay Num curso lá No Booker E de alguma forma Você acha que Desde essa fotografia Aos 14 anos Que já era uma iniciação Na profissão Você acha que Essa experiência toda Te ajudou Para fazer o livro Essa foto Que você falou Que é mais relacionada Com documentário Como é que isso Te influenciou? Não, assim Eu acho que A grande influência Mesmo Como eu disse Foi esses livros Mesmo Essa escola Foi por ali Tudo começou Por ali Assim Esse convívio E tinha uma coisa Também de ir junto Os caras iam Fotografar lá Roda d'água Exatamente A primeira vez Que eu fotografei Um trabalho De documentação Foi quando A máquina Do Alex Cruz Quebrou Lá em Roda d'água E eu estava lá Eu era moleque Ele falou Apoiana Segura Guarda para mim E aí eu botei A câmera no pescoço E aí as pessoas Começavam A fazer pose Na minha frente E eu comecei A fingir Que ia fotografar Acho que foi ali Que começou Como fotógrafo mesmo Apoiana Agora Nossa entrevista Já está acabando O pessoal Que estiver em casa Que tiver interesse Em conhecer um pouco O seu trabalho Conhecer O livro Sobre a cultura pomerana Como é que faz? Então A gente tem O site Da agência Porã Que é agenciaporan.com Não Agenciaporan.com E o livro Pomerland Também Ele tem Um site Só dele Também Que lá você Encontra informação Onde comprar Como Você tem Alguns textos Sobre o livro Tem 10 páginas Do livro Que você pode ver Que é Uma prévia Que é pomerland.com.br Pomerland Com dois n's www.pomerland.com.br Bom Nosso programa Um dedo de prosa De hoje Termina aqui Mas eu aguardo Seu contato Você pode nos enviar Sugestões Pelo e-mail www.tvassembleia.l.es.gov.br E continue Com a nossa Programação TV Assembleia Canal Cidadão